Obrigada por mais uma semana nesta caravana, nestas viagens incríveis que temos feito juntos. Não se esqueçam de, tenho que sempre dizer isto, subscrever o YouTube, baixar, clicar para as notificações, baixar as aplicações de podcast e pronto, depois escolhem como é que é a melhor forma que vos dá mais jeito para ouvirem ou para verem. E aqui vamos nós para mais uma viagem. Melhor música para se cantar nudos. Todas. Todas. Eu acho que é aquela que estiver a bater naquele momento. Seja ela, não sei, Vivaldi ou Ágata. É o que for. É o que tiver no dia. Sim, eu acho que sim. Um momento da tua infância. Um momento da minha infância. Eu sei que tu odeias, eu sei que tu dizes que não te vais lembrar. Tenho dificuldade, sim, tenho dificuldade de lembrar-me. Mas, um momento da minha infância. Sim. Há vários, de facto. Se eu disser um cheiro da tua infância, às vezes também procuro, também pergunto. Olha, é um cheiro que não é bom, mas é bom. Ou seja, eu sempre que penso em infância, vou para a casa onde os meus avós viviam, em Braga. Sim. E a minha avó tinha uma, aquilo não era uma arrecadação, aquilo era toda uma coisa gigante. Uma pessoa pensa em uma arrecadação e pensa em uma coisa pequenina. Que tinha as coisas mais incríveis guardadas. E eu achava sempre, como aquilo tinha muita coisa, que ainda havia coisas mais incríveis que eu ainda não tinha descoberto. E eu acho que o meu gosto de feiras e velharias e coisas assim, acho que até vem, não sei se vem daí, ou se já se notava aí. Mas aquilo tinha um cheiro. Cheiro típico. A umidade. Assim, uma coisa meio... Velha. Sim, a coisas velhas, não é? Porque havia coisas muito antigas que a minha avó da guardava e tudo mais. E então, não é um cheiro bom, não é? Porque é aquele cheiro à arrecadação. Exato. Mas remete-me logo para aí. Estão giro. Esta é aquela que todos fazem, mas eu gosto muito disto e nunca é bom, não é? Preferias fazer rádio para sempre com os teus filhos na mesma sala que tu? Para sempre? Muito bom. Ou a dares um pum em direto no Festival da Canção? E que se ouviram? Pronto, e não podia culpar ninguém. Não, ouvia-se mesmo, percebia-se que era eu, não é? Não podia dizer, oh Jorge Gabriel, então... Não, não dava. Desparado. Mas, ou seja, a contrapartida era nunca mais fazer rádio. Apá, sério. Não, fazer sempre com os teus filhos na mesma sala. Sempre, sempre. Isso é super difícil. Eu sei, desculpa. Se fosse fácil, eu também não tinha graça. Claro, claro. É pá, se calhar, botava um pum no Festival da Canção. Pronto. Está bem. Percebo. É só um momentozinho. Sim, exato. E passou. Era uma coisa isolada, as pessoas que já riam-se. E apó, o YouTube ficava viral. E há um dia que, depois, um dia a seguir, ninguém se lembra. Ah, claro. Claro. Ninguém se lembra. O que é que custavas, eu fui tão rebuscada contigo, o que é que custavas ter escrito sobre para ti na tua lápide? É que às vezes eu sou muito mais querida a dizer isto. Que é, como é que custavas que os teus filhos te recordassem? Ok. Por acaso, eu tinha uma resposta para essa, mas para esta não tenho. Então, vá, vamos lá. Como é que custavas que os teus filhos te recordassem? Perfeito. Eu gostava que não fosse, tipo, semanalmente na psicoterapia. Gostava que não fosse assim. Se não for assim, acho que já é bem caminho andado. Não, estou a brincar. Mas, olha, gostava que me lembrassem como uma mãe que lhes deu mundo, que lhes proporcionou memórias e experiências boas, sobretudo na infância, que eu acho que é uma coisa muito edificante e que, de uma mãe, sei lá, forte e que aqueles possam sempre voltar se precisarem. Acho que, essencialmente, é isso. Agora, o que é que eu gostava que estivessem escrito na minha lápide? O Ricardo nos Pereira tem uma frase muito boa para isso, que é, espero que isto seja provisório, que é muito boa. Também gosto muito daquela do, eu bem vos avisei que estava doente. Mas, na minha, na minha, boa pergunta, não sei bem. Não sei, teria que pensar nisso. Tenho que pensar nisso. Tenho que pensar nisso. Está bem. Se calhar no fim do programa, dito coisas, já sabes. Palavra preferida? Olha, eu gosto muito de palavras. Gosto muito de palavras e gosto muito de trocadilhos. Estou sempre a fazer, e brincar com as palavras. Sim. Gosto muito disso. E, então, eu gosto muito, sobretudo, o português, gosto muito daquelas palavras que são exatamente aquilo que querem dizer. Por exemplo, árvore, não é? Árvore é uma palavra que tem os seus raminhos, não é? Gosto de tilintar. Gosto de palavras assim, difíceis. Tipo, paradoxalmente, gosto desta complexidade da nossa língua. Gosto de, gosto da palavra mãe, não é? Isto é um bocado clichê. Sim, mas é lindo. Mas mãe é uma palavra pequenina, é fofa e é assim, é uma palavra que abraça um bocadinho, não é? Eu gosto. Escolhes mãe. Acho que vou dizer sim, vou dizer que sim. É uma estreia. Ah, sim? Ninguém escolheu a palavra mãe neste podcast. Mãe, amor, mãe, não. Ok. Acho que não. Ninguém escolheu galocha, se calhar. Não, quer escolher galocha? Pronto. Está perfeito. Se tiver alguma coisa mal, tu foste muito difícil. Acho que foste a convidar a mais difícil de eu tentar descobrir coisas. A sério? Juro-te. Também quer dizer... Não contas nada a ninguém. Não conto nada a ninguém? Não, tens 39. Vou contar aqui tudo hoje. Exato. Não saiam do vosso lugar. Tens 39. Quase. Vou fazer 39 no dia 16 de julho. Está entrete. Já ia dar aqui a margar. Eu tive até há pouco tempo uma página... Tenho há pouco tempo e tive durante pouco tempo uma página de Wikipédia que me dava 34. A sério? Deixa eu estar. Fica assim para sempre. Tem 38 anos, é humorista, lectora de rádio e apresentadora de televisão. Faz na antena 3 o programa matinal, manhãs da 3. Apresenta na RTP Memória o programa Trás para a Frente e na estação RTP 1, 5 para a meia-noite. E isto foi o que me disse a Wikipédia. Tudo certo até aqui. Está certo, nós não estavas com 34. Já não estou. Já não está. Já alguém foi lá... Olharam para mim... Não, não tenho cara disto. Uma fonte diz-me que é descontraída e de gargalhada fácil, que é muito inteligente, sensível, zero de modas e reservada. O marido é baterista, tem dois filhos gêmeos e é a mais velha de três irmãos. Adora música, canta e chegou a pertencer a uma banda chamada Soul Business. Foi escuteira. Sim. Minha fonte está espetacular, não está? Está muito espetacular. E o resto vou ter de descobrir aqui hoje. Sentem-se confortavelmente, porque não é todos os dias que podemos chacar informações sobre ela. Na caravana tenho esta semana para uma viagem no desconhecido Inês Lopes Gonçalves. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite, querida Rita. Ah, adorei. A série tão querida. Quem é que contou isso tudo? Foi a Joana, da Bago. A Joana Coelho, claro. A Joana, tua grande amiga, não é? Minha querida Joana, sim. Sim, sabe? A Joana é uma pessoa que eu penso às vezes... Como ontem à noite. Foi. Please, ajuda-me. Não estou a encontrar nada na internet. Olha, a Joana, eu acho muita graça às amizades que fazemos na idade adulta. Que às vezes é uma idade em que... Há pessoas que parece que fecham um bocadinho... Fecham o portão dos amigos a partir de uma determinada altura. Ah, sim. Não sou nada essa. Os amigos que se fizeram na infância, não é? Muitas vezes que os conservamos vida fora, ou aqueles da faculdade, ou os da escola, ou o que seja, ou de um determinado grupo a que pertencemos, e depois parece que fechou. Fechámos a cancela e até conhecemos pessoas que são muito interessantes, mas não. Agora não vou criar aqui uma amizade com esta pessoa, porque já fechou, não é? Sim. Fechou a... Não faço amigos, não. Fechou em 1997, portanto agora não torna a abrir. Já tenho os meus amigos. Exatamente. E eu acho que nós somos muito mais, quanto mais adultos somos, somos muito mais, somos uma versão muito, se calhar, mais aproximada do que nós realmente somos, não é? Exatamente. Do que quando tínhamos 15 anos, portanto. E às vezes nem te identificas com as de 15 anos, tipo. Isso é verdade. Porque as pessoas tomaram caminhos diferentes. Diferentes. E isto para chegar à Joana, eu... Quem eu conhecia primeiro foi o Zé. Agora vamos cavacar a vida toda. Da Joana. A Joana tinha uma marca de baloices e que agora está parada, mas que tem que voltar. Que aquilo é o máximo. Que são espetaculares, é verdade. E eu conheci o Zé porque eu e o Zé fizemos campos de férias juntos durante... Durante algum tempo. Sim. O Zé também era escoteiro. Sim. No Estoril. E então nós conhecemos-nos nesse campo de férias e houve um ano do campo em que decidimos ir de férias, eu, ele e mais duas ou três pessoas e fomos ali para a zona da Rifana. E o Zé tinha conhecido a Joana há muito pouco tempo, tinham começado a namorar há muito, muito, muito pouco tempo e nós estávamos todas numa de buddies, vamos lá, e férias e não sei o quê. E depois o Zé disse, ah, eu vou levar a minha namorada e pensei, tipo, ok, pronto, não vai ser a mesma coisa, tibias. Achei que aquilo... E depois conheci a Joana. E é um amor. E hoje a Joana, eu acho que sou, hoje em dia, a Joana é a minha amiga e Zé, pronto, já não entendi essas paradas. Já é. Não, mas é verdade, ficámos e ficámos amigas, lembro-me perfeitamente de nos conhecermos e falarmos horas e horas e horas e horas. Foi assim uma empatia muito instantânea. E ela acertou tudo sobre ti hoje. E acertou tudo sobre mim. Também já sabia, ela disse-me logo, muito rapidamente, coisas sobre ti. E assim com imenso orgulho, eu senti que ela gosta genuinamente de ti e que acha-te mesmo uma boa pessoa. Também é que ia dizer o quê? Agora ias-me dizer o contrário. Senão a Joana não pode contigo. Não, exato. Não, mas podia ter, sei lá. Não, não, mas eu percebo o que estás a dizer. Eu sou madrinha de um dos filhos dela e temos uma relação mesmo boa. Não nos vemos constantemente, mas é sempre como se fosse ontem. É mesmo bom. Estou a dizer. E portanto foi ela que contou tudo. Como é que foi a tua infância? Já que fomos ali, pá, que fiquei cheia de curiosidade daquela arrecadação gigante da tua avó. Sim. Olha, a minha infância foi muito boa. És como eu a mais velha de três. Sou a mais velha, sim, de três. Faço uma diferença de seis anos para o meu irmão, do meio, e de quase treze para a minha irmã. Então és tipo a irmã mais velha mesmo. Sou a irmã mais velha mesmo. Quando a tua irmã mais nova nasceu era já muito crescida. Era muito crescida e tive uma relação com ela sempre muito maternal, nesse sentido. e depois haviam momentos ótimos em que eu tinha, imagina, eu tinha quase treze anos quando ela nasceu. Ela nasceu em abril, eu fiz treze. Bom, mas é uma grande diferença. É que esse bebê já quase não era para acontecer. Sim, é que é o terceiro. Sim, exato. Nota-se logo, não é? Vê-se logo. Que a minha mãe teve quando tinha a minha idade agora, que é uma coisa que agora eu podia perfeitamente ter outro filho, não é? Mas aquilo na altura já, meu Deus, já estava arrumado, não é? Exatamente. E então há ali uma altura em que, imagina, eu tenho dezesseis, dezassete, não é? E a minha irmã já tem tipo três e às vezes havia assim uns olhares tipo, coitadinha. Coitadinha de mãe, tão nova. Tão nova. Estragou a vida toda. E eu tinha imenso orgulho em estar com a minha irmã e fazer as coisas com ela e tudo mais. Sempre fui assim muito de gostar de miúdos e curiosamente isso desapareceu depois de ter filhos. Que é bizarro. Dos outros. Eu sei, sabes, há sempre aquela amiga que gosta dos bebés dos outros e que não se poquenta nada com pegarem recém-nachidos e não sei o quê. Mas eu acho que faço, eu percebo o que é que estás a dizer. Quando toda a gente fugia dos bebés, eu queria sempre pegar e queria sempre mudar a fralda porque como tinha irmãos mais novos, estava super habituada. A parte funcional dos bebés nunca me provocou qualquer espécie de medo. Depois, e eu sempre, e tenho imensas fotografias de pegar nos bebés, toda a gente. Sim, era a baby sitter, aquela baby sitter, eu era essa. As minhas filhas nasceram e eu agora, não. Mas eu acho que, não, porque estamos, é o cansaço, é o cansaço. Sim, talvez, talvez. Eu acho que é o cansaço. Sim, sim. Porque se calhar, imagina-te a avó, não vais voltar a... É possível. Eu acho que vai voltar a... Sim. Para casa é uma coisa em que eu penso imenso. Eu acho que nós não conseguimos, sei lá, porque não somos avós, não é? Sim. Projeta a que avó é que vais ser. Não, é... Que coisa é esta que os avós dizem que sentem tanto? Sim, exatamente. É o quê? Que não é ser pai. Não é? Porque eu sinto, porque sou mãe, não é? Exatamente. Acho os meus filhos adoráveis. E... Mas depois, como é que é ser avô? Só tem a parte boa. Pois, deve ser. Muitos deles. Muitos deles, sabe, também têm a parte da parte... Sim, há muitos avós que... Mas eu acho que todas as partes, as boas e as más para eles, são sempre a parte boa. Exato. Eu acho que é um bocado por aí. Acho que também depois há outra disponibilidade. Não estás, o que dizem, pelo menos, e pessoas que passam aqui às vezes, como a Isabel Stiegel, ela fala muito para a avós e estava a dizer, tipo, já não têm alguns problemas que nós temos, não é? Do correr atrás, do dia-a-dia, do fazer dinheiro. Estão noutra situação de vida que já lhes permite estar só. Mas é isso, é aquela ideia do... Eu só tenho que estar aqui. Mas isso é um bocadinho o que acontece às vezes, e que eu me esqueci, e que tanta gente se esquece, que é aquela ideia, quando as crianças nascem, que... E ainda há pouco tempo que eu tenho uma amiga a passar por isso, que é... Aquela coisa do não consigo fazer nada com o bebê, não é suposto. Pois não. Não é? É que não é suposto. É a pessoa que está sempre com aquela coisa do... Não consigo ver isto, ou não consigo... Claro que a pessoa não tem que estar ali só, não é? Existir para fazer outras coisas. Mas é essa pressão que põe nas pessoas. Sim, sim. É tão bom só estar. Tem que o pôr aqui, tem que o pôr a dormir na cama, tem que o pôr a fazer não sei o quê. Deixa, deixa. O papel das pessoas ali quando têm bebês é só ter... Como é que foi? Ser... Espera, a tua infância e na... Ah, a minha infância. Vamos depois já voltar à outra parte. Então, eu nasci em Lisboa. Sim. Mas não consigo dizer que sou completamente de Lisboa porque a família da minha mãe é do Porto e a do meu pai, quer dizer, quer os meus avós de um lado, quer os meus avós do outro, estiveram uns em Moçambique, outros em Luanda. Portanto, depois vieram para Portugal e a minha avó e o meu avô foram viver para tal casa em Braga. E então eu tenho muitas memórias de infância nessa casa da minha avó, porque eu passava lá há muito tempo, todas as férias praticamente. Aqueles três meses gigantes que nós tínhamos. Gigantes. E Braga consegue ser muito frio e muito quente, muito frio no inverno. Foi a primeira vez que eu vi neve, foi lá. E no verão era muito calor e nenhuma água perto. Sim. Então eu ouvia quase as plantas a crescer, sabes? Era assim... O que é muito bom. O tempo que se tinha ali. Sim, sim. E não havia telefones nem... E não havia televisões nem nada. Exato. Tal e qual. Havia os armários da minha avó, que tinha assim uns vestidos que eu só tinha visto nos filmes da Disney, porque eu achei aquilo para mim era outra realidade. E então... E os livros todos do meu avô, e então aquilo era como se aquela casa fosse uma fonte inesgotável de diversões. Olha, uma memória de infância. Era a minha curiosidade mórbida, com umas revistas que o meu avô recebia em casa. O meu avô era médico. Sim. E recebia umas revistas... Nunca mais me esqueço de tudo, chamavam-se update. E aquilo devia ser uma espécie de... Imagina, o que seria hoje uma newsletter sobre, suponho que avanços da medicina. Não sei se era uma coisa de uma farmacêutica, também poderia ser por aí. Mas tinha astrofias mais escabrosas que tu podias imaginar, desde fungos... Operações de não sei o que... Tudo muito gráfico, sabes? E eu via aquilo assim, meio às escondidas, porque sabia que provavelmente se alguém me visse a ver aquilo, a ver aquilo... Não era para a atividade. Guarda isso. Mas assim, com um fascínio, assim, muito... Muito mórbido. E então, lembro-me disso. E lá está, de andar a ver os livros. Ah, depois aquilo, uma pessoa aborrecia-se de morte. Depois a minha avó era obcecada com pôr-nos a fazer coisas. Porque ela não tinha uma frase que era... Vocês têm que aprender a fazer coisas com as mãos. Que é para não serem uns burros. Não pode ser só ficar e ver televisão e não sei o que. Então reacionávamos imenso. Os avós. Mas eu hoje em dia percebo imenso isso. É verdade. Esta é a importância de tu... E de estar ocupada. Sabes fazer qualquer coisa. Sabes coser um botão. Não é? Então ela... Tenho a pena de me ter esquecido, porque ela ensinou-me toda a espécie de tricô, crochê. Ah, foi? Sim, tudo. Depois havia uma coisa que nós fazíamos. Olha, outra memória de infância que eu fazia muito com a minha avó. Era Palavras Cruzadas. E foi a fazer Palavras Cruzadas com a minha avó que eu descobri que a minha avó era barra em símbolos químicos. Todos aqueles símbolos químicos. Quer dizer, a prata ou o ar, uma pessoa sabe. Mas quando aparecia o tungstênio, não é? A minha avó... Pau! Era lá. E depois foi aí que eu descobri que a minha avó, depois abandonou o curso, porque foi para casar com o meu avô, ia-se licenciar em química, ia-se licenciada... É verdade. E então foi assim que eu descobri. E depois também me lembro dela... Ah, vai ler um livro, vai ler qualquer coisa. E depois não havia assim muitos livros infantis. Ou que eu pudesse ler. Quer dizer, havia assim umas coisas muito apesadonas, que não me apeteciam nenhuma. Então via os livros de maneira desenhada. Então lia assim a asterix, mas muito mal, porque ele estava tudo em francês. E aí havia os bonecos e tal. Exato, havia os bonecos. Lá ia perceber de uma outra palavra. Então era isto. Acho que era assim um bocado aquele aborrecimento que depois te dá estas... Hoje estamos tão preocupados em estar sempre a pôr as crianças a fazer coisinhas. Sim, sim. Que curiosamente estas coisas que aparentemente na altura podiam ser inofensivas e não criar memória nenhuma, hoje em dia é aquilo de que eu me lembro. Sim, sim. Treina-te montes de coisas para a tua vida, de paciência e de... Não é? De resiliência. Quer dizer, a paciência não treinou muito, porque eu não sou uma paciência muito paciência. Mas imaginam o que é que vão ser os nossos filhos, não sei. É pá, sim. Eu acho que eles vão ser super... Os meus filhos não conseguem esperar um segundo. Já estão tipo... Mãe! Mas até nós. Pois, talvez. Até nós somos um bocado do... Sim, eu sou muito apaciente esta vez. Sou super. Ai que sorte. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Diz assim, estou atrasada. E eu, ah, na boa, eu fico aqui. E o tempo passa-me e eu... Ah, sim, nesse aspecto... Às vezes até agradeço, estás a ver? Não me importo esperar, não me importo... Pois. Não sou muito impaciente, estás a ver? Não, eu sou impaciente naquela coisa do... Sabe, ter que estar ali, sei lá, a desembarassar uma coisa qualquer. Ai, que nervos. Não, por acaso não. Aproveito tudo para descansar hoje em dia, estás a ver? Pois, sim, também é importante. Também é importante. E então, uma infância boa? Uma infância boa. Os pais, os teus irmãos. Uma infância boa, os meus irmãos. Muito uma grande diferença. Sim, exato. Essas férias, então, passadas mais do que o lado da minha mãe em Braga. Depois, de resto, em Lisboa. Foi bom também. Foi o liceu, o normal e não sei o que, a escola. Sim, eu andei... Então, eu estava a pensar que os meus filhos quatro que vão mudar mais vezes de escola em cinco anos do que eu a vida toda. Foi para a escola com quatro anos. E saíste lá no nono ano. E saíste lá no nono ano, precisamente. Num colégio em Lisboa. Depois mudei para a escola secundária. Que foi assim, uma altura marcante também. Porque eu, na altura, queria muito ir para a escola onde iam todos os meus amigos. Sim. A escola é onde a minha mãe era professora, curiosamente. Ainda é. E na altura a minha mãe disse, não, não. Não é para essa escola que tu vais. Vais para a outra que é melhor. E eu, assim, naqueles quinze anos já de... Mas como assim? Tipo, a minha mãe é decidir a minha vida. Claro que sim, não é? E fui... Mas foi muito bom. Porque eu acho que essa altura é determinante para tu começares a criar outras realidades, a abrir para novos mundos, para novas pessoas. E as mães têm razão, às vezes. Têm. As mães têm muita razão. Têm muita razão. Apesar de nós, naquela fase... É sim, claro. É sempre que tudo... Aqui, aquilo é uma guerra. Os pais não sabem nada. É uma guerra terrível, claro. Nada, nada, nada. E estás preparada quando os teus filhos... Porque a mãe, como sabem assim, a mãe não sabe nada. Não sei se estou... Eu apercebi-me como nunca agora. Eu acho que aconteceu agora. Foi nos últimos três meses. O que é que aconteceu? Foi esta pandemia. Os meus filhos, ontem, eram miúdos que estava sempre tudo bem, pronto, quer que fôssemos. Era tudo giro, era tudo fixe, era tudo... Agora tem vida própria. E assim que me viam de manhã, ficavam contentes e vinham a correr para mim para me dar um beijinho. E de repente, vamos a um sítio qualquer, é tipo, cadê é que vamos para casa? Sim, os meus também querem essa coisa. E eu chego de manhã e digo, bom dia, e eles... Está bem, está bem. Mas está, da frente da televisão. Parece que estamos garantidas, não é? Ah, sim. É uma vergonha isto. Também não percebo. E isto aconteceu, foi assim, foi há uma semana. Eu acho que... Exato. É no instante. Eu já tenho umas onze. Quantos anos têm os teus filhos? Cinco. Fizeram cinco a semana passada. Sim. Ainda estás longe. Há duas semanas, no caso. Ainda estás longe. Ainda estás longe. É, não é? Olha, e diz-me uma coisa. E de repente, a música, como é que isso... Eu não fazia ideia, mas tu... A música é uma coisa que foi muito... Mas tu cantas mesmo bem, que eu estive a ver uns vídeos de YouTube. Não canto nada muito bem. Cantas mesmo bem. Eu tenho um problema, que sabes o que é? Eu costumo dizer isto é brincar. Mas isso é tipo uma faceta pública? Eu faço várias coisas de forma medíocre. É uma faceta pública ou já estava muito lá escondida? Não, não. É pública, é público. Sim, sim, sim. Eu não fazia ideia. Como é uma coisa que ficou um bocadinho mais lá atrás, mas às vezes... Mas as pessoas sabem, as pessoas identificam-se que tu cantas mesmo bem. Não creio que... Não sei. Acho que não, acho que não. Se calhar há uma outra macacada que nós fazemos no 5 para a meia-noite ou assim, que às vezes cantamos, mas não sei se é... Mas atenção, eu não canto mesmo bem, está bem? Canta mesmo bem, mas pronto. E então, isto aconteceu como? Aconteceu muito por acaso... Eu sempre gostei de cantar, mas é o que eu estava a dizer, eu faço assim várias coisas de forma bastante medíocre, que é um bocado chata às vezes. Sabes que eu desenho mais ou menos bem, canto mais ou menos bem, cozinho... Então, por acaso, cozinhar, acho que até faço banho. Mas podia ter assim muito jeito para uma coisa, não é? Mas não. Então fiquei assim sempre muito dispersa nas meninas. Mas eu acabei de perceber que é bom, porque sabes, de alguma forma, tens assim várias oportunidades. Talvez, talvez, sim. Eu acho que é bom. Fazer um bocadinho de tudo, acho que hoje em dia é muito bom. Talvez, talvez. Mas então a música surgiu... Foi antes da rádio. Foi ao mesmo tempo que a rádio. Sim. Porque na altura eu conheci o Rodrigo, que é o Rodrigo Gomes, que está na RFM. É o irmão da Ana Gomes, precisamente. Da Ana Gomes, da Barbie. E que também fez parte dessa banda. Ela não te falou sobre isso? A Joana falou-me. Ora bem. A Joana é a minha fala. Mas a Ana, quando esteve cá, não falou disso? Ah. Não. Mas então, isto aconteceu porque o Rodrigo tinha um esboço de um projeto musical com outra pessoa e envia... Eu acho que isto foi mais ou menos assim. E enviou uma maquete para um concurso de bandas que havia na altura, da TMN ainda, ainda era a TMN. Sim. E qual não é o seu espanto quando recebe uma carta a dizer que... Que a banda tinha sido selecionada. Que a banda tinha sido selecionada. Para ir às fases depois de... Sim. Eu lembro-me muito bem desse nome. Ou seja, chegaram... A sério? Sim. Lembro-me. Que engraçado. Quando ela disse, ah, que giz, tu sou homem. Suou até qualquer coisa. Sim. Pois. Não, não... Há muita gente aqui que não diz... Sou business, não é? Sim. E então, teve que se montar uma banda assim à pressão quase. Nós trabalhávamos juntos na altura. E então, aconteceu assim. Sim, ele desafiou de tomar lá. E assim foi. Eu gostava de cantar. Era fazia cores na banda. Sim. E é divertido. E quando posso, sei lá, nos cinco, ou aqui, ou aqui... Eu canto as pastas filhos, por exemplo? Sim. Não, assim, de uma forma de... Agora, assim, disse aí que eu vou cantar. Não, vamos cantar. Tudo a olhar para mim. Exato. Faz favor. Não, vamos cantarmos na brincadeira. Mas a música é maravilhosa, não é? A pessoa saber cantar ou ter... Eu... É. É uma das coisas que mais me comove e que mais me emociona e que mais... É ouvir alguém a cantar muito bem ou a tocar um instrumento muito bem. Essa é uma coisa... Arrepio-me imenso. É... Acho mesmo... É lindo. Espetacular. Pronto. E a rádio? Isso foi tudo ao mesmo tempo? A rádio... Como é que começou? Quando é que decidiste... Vou para a rádio. Como é que isso se passou? Ou não decidiste? Sabes que eu não decidi... Sim. Eu acho que fui ganhando gosto por isso. Por ouvir rádio. O meu pai ouvi rádio em casa. Mas era o que querias ser, tipo, quando fosses... Olha, eu trouxe provas. Tu pediste-me... Podemos já desvendar? Podemos. Trouxe uma coisa para te dar e uma coisa para te mostrar. E duas coisas para te mostrar. Porque às vezes não consegui trazer uma sem a outra. Então, com licença. E tem a ver com o que estamos a falar. Portanto, por isso é que trouxe. Nesta quarentena, eu andei a fazer algumas arrumações. Eu já faço algumas arrumações constantemente. Estou um bocado abcecada. És? Sim. Dei coisas fora. Não, calma. Também não vivo só com uma planta e três cassetes. Cassetes? Vê lá se faz alguma falta. Exato. É só a planta. É a palavra que me saiu. Mas sim, não é aquela coisa super minimalista. Não, mas... Sim, mas gostas? Gosto, gosto. E ajuda-me imenso. Tens tipo as arrumações de gavetas todas impecáveis. Não, não estão todas impecáveis. Eu não gosto é de ter mais do que... Ou seja, é um bocado aquela coisa. Gente, há aqui este objeto. Não uso. Vais usar amanhã, vais usar daqui. Então, livre-te dele. Mas essa libertação é ótima. Ou dás, ou passas ao próximo e não ao mesmo. Nós estivemos agora numa casa de férias. Eu estava a pensar, tipo, realmente, eu estive aqui e não precisei mais nada do que estava aqui. Aquilo tinha uma colher de pau, uma faca. Não é? E nós, às vezes, em casa... E lava-se, se for preciso, claro. Sim, sim, sim. E eu realmente vivi com uma cozinha micro num alojamento local. Uma cozinha micro que tinha tudo. Completamente. E não precisei de mais nada. É como a minha mãe... Olha, queres toalha? Vou trazer toalha. Ah, sim, sim. É como eu. Tenho um armário cheio de lençóis. Não é preciso. Devo chegar aos últimos em 2078. É aí que eu tento... Faço por... Sim, por... Volto e meia, abro as coisas e penso. Ok, continuo a prestar disto tudo. Não, ok? Estas coisas podem ir à vida delas. E pronto, e a vida consegue... E torna-se a nossa vida muito mais simples. Limpezas e... Sim, mas é que nós... É isso que estavas a dizer. Quando vais de férias ou quando vais para um sítio qualquer, não é muito mais fácil do que quando só tens... É tão bom. Três t-shirts e dois calções. Não tens de pensar muito. A vida é super fácil. Deve ter algumas dez colheres de pau. Para quê? Pois uma pessoa depois guarda... Mas depois não somos capazes de fazer isso no dia a dia. Sim, a gente guarda a pensar. Esta vai se estragar e um dia, pronto, não vou deitar fora. Não vou dar porque está ali outra colher de pau para entrar em ação. Claro. Mas demoram vinte anos. É aquela ideia muito, um bocado, das mães e das avós, que é aquela toalha para usar no... Como é que se... O enxoval? Não é o enxoval, mas é aquela... A minha mãe tinha armários com coisas lindíssimas, que não se usava no dia a dia, porque era de linda, ou porque era isto, ou porque era aquilo, ou porque não sei o quê, mas depois também não se usava. Nunca. Então não se usava nunca. Exatamente. Fica só a lhe encher. Só que hoje em dia as nossas casas não são casas como antigamente, não é? Claro, claro. Como a arrecadação da tua avó. Exatamente, cheia de coisas. Bom, então, a propósito do que estás a dizer, nesta quarentena eu fui... Lá está, voltei, porque eu acho que o importante da arrumação é não parar, é continuar sempre a arrumar. Sim. E voltares à mesma caixa que arrumaste há um ano, e voltares lá porque se calhar há coisas... Porque o recuo crítico dá-te outra limpeza. Então voltas a achar o mesmo objeto que achaste que era imprescindível. Sim, sim. O ano passado, se calhar daqui a dois anos já não achas. Eu já tive aqui uma formada de medicona. É. E ela diz isso, que vais te desprender. Claro. Vais te desprendendo. Completamente. E depois não lembras nenhuma. Sim. Não lembras nada disso. E então, eu fui... Descobri esta composição ótima, que é em todo inverso, muito linda, que tem a ver com aquilo que estávamos a dizer. A Rita estava me perguntando se eu sempre quis trabalhar em rádio. E, portanto, aqui tem um desenho com uma caneta. Sim. Que diz 75, que era o meu número do colégio. Sexto A. Portanto, no sexto ano nós temos... Doze? Temos doze anos. Doze anos. E que se chama assim, Quando for grande, reticência. Isso devia ser o tema da composição. Exato. Então, repara nesta qualidade, desta poeminha. Quando for grande vou ser jornalista e escrever artigos numa revista. Especialmente uma revista à portuguesa. Farei reportagens pelo mundo fora. Irei até à casa onde o presidente mora. Dizer as notícias no telejornal. Informar as pessoas deste nosso Portugal. Oh, mas tudo lindo. Isto é muito bom. Fazer um programa na televisão e, sobre mim, comentários farão. Visionária já, comentários. Escrever no público ou no expresso, esta jornalista terá grande sucesso. Era uma criança que não era parca a pedir coisas para si própria. Exato, mas é assim que funciona. É isso. Talvez no jornal escrever uma crítica ou então um diálogo sobre política. Mas ainda é cedo. E nisso não quero pensar. Eu quero é divertir-me e ter com o que brincar. Exato. Tudo, tudo está lá. Está bem, está bem. Mas agora deixa a mirar minha vidinha. Mas portanto, isto para responder à tua pergunta, eu no sexto ano tinha aqui uma vaga ideia de querer ser... Isso é tão bom. Isso é um... Mais ou menos. Quer dizer, eu acho isso genial. Eu acho que é uma benção gigante. Olha, o meu marido sabe que quer ser baterista desde miúdo. A minha sogra conta-me. Tipo, podia ser um hobby só, mas ele não quer ser baterista. Não, não. É impressionante. Ela diz que ele escolheu os sapatos pelo barulho que faziam. E eu acho que quando uma pessoa nasceu mesmo calhada para fazer uma coisa... Isso é tão bom. Acho isso genial. É uma benção. É mais triste quando depois não te deixam fazer isso ou quando não consegues. Mas nasceres com um dom muito específico para fazer, com uma vocação quase. Sim, aquelas pessoas dizem que queres ser médica e vão ser médicas, não é? Exato. E desde sempre... E eu andava ali a patinar a fazer testes psicotécnicos que só me davam atividades ao ar livre. Pai, isso é ótimo. E eu o quê? E seria possível dar essa resposta? Sim, a mim só me dava atividade ao ar livre. Que profissão é que poderias ter? Jornalista. Jornalista de Salvador. Exato. Isso é o meu marido, casei com um. Ok. Era. Exato. Fotógrafa. Famílias. Sim. Fui para a rua. Sei lá. Ter filhos. Exato. Podia-se ir na lei. Ser mãe. Ser mãe e ir para o parque. Exato. Isso é. É muita... E então... Mas atenção. Isto não quer dizer que eu não sou de toda uma dessas pessoas que nasceu com esta vocação. Mas havia aqui qualquer coisa já, não é? Já ali. E depois fui crescendo, etc. E lembro-me... Não tens ninguém na família. Não tenho ninguém na família. Ninguém. A minha mãe é professora. Sim. O meu pai é engenheiro. Pois. Médicos, a confartura, mas jornalistas nenhum. Que engraçado. Quer dizer, mentira. Tenho uma prima que é jornalista. Sim, mas está lá. Está na TVI. Mas não assim de influência direta. Sim. Não, não. Assim de enxergação, não. Sim. Estão giro. E depois lembro-me de... Eu acho que talvez começar a ganhar gosto. Eu comecei... Ouvia rádio. Ouvia muita rádio quando estava na faculdade e antes a estudar. E tenho assim uma memória de ouvir. Isto parece... Isto é muito cósmico. Mas de ouvir. Eu via a Antena 3 sempre. E estar a ouvir as manhas da Antena 3. E pá, deliciada ouvir aquilo. E pensava. Caramba. Isto era o meu emprego de sonho. Eu durava... Um dia gostava de brincar a isto. E um dia fui lá parar. E é muito incrível. Como é que foi isto? Olha, eu primeiro... Atenção. Eu estudei jornalismo. E fui jornalista durante cinco anos. Eu trabalhei na Rádio Renascença. E era isso que eu ia fazer. Essa era a minha profissão. Estava radiante de ter conseguido acabar a faculdade e ir para lá estagiar. Foi uma experiência inacreditável. Ainda hoje das melhores experiências da minha vida. De aprender com pessoas fora de séries jornalistas ótimos. E depois... A coisa descamba... Quando eu recebo um convite para ir... Na altura... Para a Sport TV 3. Abriram o terceiro canal da Sport TV. E eu, como sou uma da divanas... Que quer é... Eu experimento tudo. Eu adoro. Vamos. Sim. Onde é que é? Ah, és? Tipo, amanhã vamos para a Birmânia. Está bem. A que horas é que eu vou estar aonde? Lá vou eu. Sou muito assim. E então lá fui eu. Porque é um bocado aquela coisa do... Eu estava cheia de medo. Mas ao mesmo tempo... Porque tinha a noção que ia deixar uma coisa muito boa para trás. Mas ao mesmo tempo... Estavas contente. Não conseguia dizer que não. Não conseguia dizer que não. Então lá fui eu. Aquele entusiasmo também eras no vinho, não é? Sim. Tenho muito pouco a perder, não é? Claro. Estava em casa dos meus pais na altura ainda. Sim. Não eras mãe. Sim. Era só isso. E então lá fui. E também aprendi bastante. Tive muitas saudades da rádio. Muitas, muitas. Porque a televisão e a rádio não têm comparação. Sim. São completamente diferentes. Eu acho muito engraçado que eu nasci com muita gente que veio da rádio. Sim. E não esquecem. Não. Pois. E toda a gente fala do bichinho da televisão. Mas quem tem o bichinho da rádio é muito mais forte do que o da televisão. Eu acho que não tenho o bichinho da televisão. Não tens. Que engraçado. Não, não contraí. Não contraíste. Não, mas é muito engraçado ver isso. Porque o especial que é a rádio. É. Se a televisão é especial, a rádio então eu acho que tem ali uma coisa mágica. Pois. Não te sei explicar exatamente o que é. Mas sim. É uma coisa espetacular. Sim. Mas rádio é isto. Rádio é esta proximidade. É esta... É poder só precisar disto. Sim. Não é? Quase. Eu nunca ligue isto a rádio. Tipo, liga ali um café com amigas. Mas pronto. Sim. Mas é esse o efeito da proximidade. E então, basicamente, para tornar a história mais curta, fui para a Sport TV. Depois, na altura, tinha saudades da rádio. Tinha saudades. E fazias notícias de esporto? Não. Fazia programas. Fazia dois programas. Fiz mais do que dois. Mas na altura era assim uma espécie de... Um que era assim uma espécie de um talk showzinho. Sim. Com... Na altura tudo dedicado a Sport TV 3. Era sobre desportos radicais. Sim. Eu que... Zero. Zero. Desportos radicais. Zero. E algum desporto? Gosto muito... Não. Não. Nenhum desporto em particular. Gosto muito de natureza. Gosto muito de dar livre. Sim. E sou muito feliz na natureza, mas não praticava nenhum esporte. Não era assim de andar de skate, ou fazer surf, ou bodyboard. E então, na altura depois, fiz alguns programas de rua, ou seja, reportagens. Um era o... Chamava-se mundo ao contrário. Era sempre sobre pessoas que levavam vidas um bocado diferentes do que era a normalidade. Por exemplo, lembro-me de conhecer... De ir para ali para a zona da Carrapateira, na altura, com o Henrique... Com o Balsemão. O Henrique Balsemão. O Henrique, exatamente, precisamente. Agora estão na Austrália. Ah, é? Agora vivem na Austrália. Espetacular. Eu não quero estar a falar da vida de outras pessoas. Mas, um bocado essa onda. Estás a ver? Pessoas que tinham vidas menos convencionais. Ou que tinham mudado a vida toda. Sim. E o outro era em estúdio, com atletas, com campeões de bodyboard, de skate, de isto, daquilo, de vários desportos. E eras tu a entrevistar. E era eu a entrevistar. Eu, na altura, fui para lá, assim, um bocado, assim, mas eu não percebo nada disto. Mas, quando me explicaram que a ideia era conversar com pessoas, não é? Conversar com pessoas, uma pessoa faz sempre. É pela praia. Gosta, não é? Porque, independentemente da sua ocupação, acho que se mantiveres ali uma certa curiosidade... É um bocadinho como ser jornalista, quer dizer, a pessoa que acaba por teres que perceber várias coisas, não é? Não podes ir para as coisas sem saber absolutamente nada. Acho que, às vezes, também é mais uma questão de empatia. E tu gostares mesmo de conversar com pessoas e... Sim, talvez. Não é? Acho que é a grande diferença, talvez. Mas, depois, fiquei com algumas saudades da rádio. Fui-me embora e decidi despedir-me. Sem nada. Foi meio louco. Não, na altura não foi bem sem nada. Na altura fui trabalhar para uma agência de eventos só para não ir para lá de nenhum. A saber que era só um escape. Eu acho que sim, sim, completamente. E a pensar um bocado no que é que eu fui fazer à minha vida. Porque, imagina, eu tinha acabado de entrar para os quadros da Renascença. Eu pude ir ali, estagiarem, não sei o quê, depois isto, depois aquilo, depois com o contrato... Arrependeste-te um bocadinho, na verdade. Arrependi-me um bocadinho na altura. Mas agora não. Sim, claro. Porque se não... Se calhar estava lá ainda. Se calhar estava infeliz, não sei. Tinha acabado de entrar para os quadros da Renascença, saí e depois despedi-me dos quadros da Sport TV. Imagina, eu tinha 25 anos e tinha entrado nos quadros de duas empresas. Sim, isso era inédito nessa altura. As pessoas estavam anos a estagiar, anos a batalhar. Fui-me embora. E na altura, abre um casting para fazer as manhãs da 3. E eu fui na Antena 3, na RTP. Estávamos em 2010. E fiquei a fazer o programa da manhã. Naquela rádio que tu ouvias a estar. Sim, sim. E na altura, cheia de medo, porque... Aí sim, era Recípios Verdes. Sim. E eu pensei, agora é que eu vou perceber o que é que é aquilo que toda a gente... Sim, o penar. Pois, não é? Porque de repente agora vai ser tudo ao contrário. Primeiro comecei por entrar em quadros de empresas e não sei o quê. E agora é que eu vou fazer isto. Mas assim foi. E lá estou há 10 anos. 10 anos. Mas a história da rádio começa aí. Começa com a Renascença. Em 2003. 2003. O que é que foste fazer primeiro na Antena 3, te lembraste? As manhãs. Foste logo para as manhãs. Fiz as manhãs. Exatamente. Fui fazer as manhãs. Fiz as manhãs com o Diogo Beja, que está na Rádio Comercial. Sim. E depois... Era da CIC também, ele teve na CIC. Sim, na CIC Radical. Ele fazia... Foi o fim do curto-circuito. Exatamente. Sim. E depois, na altura, depois saí e continuei na rádio a fazer outras coisas, reportagens, festivais, uma série de coisas. E retomei as manhãs em 2015. Não, em 2015, nasceram os meus filhos para em 2016. Portanto, há 4 anos que lá estou a acordar cedo. E é diferente todos os dias? Ou é diferente... É diferente todos os dias, é. E tu também és uma pessoa diferente? Claro, não é? Sim, sim, sim. Tipo, imagina, agora ouves para trás e pensas... Xiii, era tão pita. O quê? Comparado com aquela altura? Por acaso, nunca fiz esse exercício de ir a ouvir? Não, não. Tenho que... Nem sei se consigo fazer isso sequer, se tecnicamente seria possível agora fazer isso. Não é como na televisão que dá para ir buscar. Exato, dá para ir buscar. Está tudo online. Mas não, tinha que ir a ouvir, provavelmente, se calhar, e achar isso. Sim, porque lá está tu. Tu és uma pessoa diferente, portanto, necessariamente aquilo estará... Sim, mas aquilo no fundo acompanhou. Tu, antes de seres mãe... Sim. Não é? É como eu nasci, não é? Eu entrei uma miúda e de repente saí de lá, casada com filhos, 3 filhos. É uma família, não é? Que tu também vais criando. Completamente. Sentes isso? Completamente. Sim, porque... Sim, nunca tinha conversado disso dessa maneira, sim. Mas é, já lá estou há 10 anos, portanto... Sim. E foi mudando muito as pessoas à tua volta que faziam os programas contigo e não sei o que ela foi... Não mudou assim tanto. Sim. Depois, quando eu... A equipa continuou mais ou menos sempre a mesma, depois avaliou algumas mudanças e agora tivemos só... Sim, eu estava com o Luís, com o Luís Oliveira e com a Ana Marco e com a Joana Marques. Depois a Joana saiu. Sim, a Joana saiu. Ficámos chiste de pena, foi muito triste. Mas depois... E depois... Agora trocámos. Agora está o Tiago, que é em vez do Luís. Mas não mudou assim tanto. Não mudou assim muito. E temos o Hugo Van Derdink, que é ótimo. Conheces o Hugo Van Derdink? Não. Tens que conhecer. É espetacular. É um bom convidado. Já te cruzaste com ele, de certeza, que ele faz uns desenhos ótimos. Nunca viste no Instagram aqueles egípcios, aqueles diálogos. Ah, sim. Ou uns desenhos, assim, de umas personagens que é... Tipo, a criada é mal criada. Ah, sim, sim, sim. É o Hugo. É espetacular. É ótimo. Engraçado. Realmente uma pessoa agiu os espaços e não pensa quem é que está por trás das coisas. Ele é muito engraçado. Não, porque ele durante muito tempo também assinava com outros nomes. Portanto, não era... Não estava assinado por ele. Adoro que esta composição continue aqui em cima. Ah, espera. Sim. Queres continuar a mostrar-me coisas? Não, não, não. Era só isto. Tem que ter mais uma coisa para te mostrar. Posso mostrar daqui a bocadinho. Está bem. Mas isto agora já nos deu. Não sei, perdi na pergunta. E depois, como é que aconteceu a televisão? A televisão... Quer dizer, primeiro acontece na Sport TV, mas eliminamos essa parte... Sim, agora aqui na RTP. Acontece como? Foi um convite? Sabes que, sim, primeiro acontece um convite para ir fazer um... Ou traz para a frente, na RTP memória. O que eu comecei a fazer logo assim com os meus filhos... Os meus filhos eram pequeninos, mas aquilo como era... Implicava só ir lá de 15 em 15 dias. E o convite era irrecusável. Porque o programa é mesmo muito giro. Vamos retomar agora esta semana. Esteve parado por causa da quarentena. Mas vamos retomá-lo agora. E acontece isso para fazer assim mais a sério. Na memória surgiu aí, nessa altura. E eu fiquei a pensar, mas como assim? Como porque eu? Eu não vou conseguir? O Julio Isidro, meu Deus, isto não sou capaz. Mas é muito, muito giro. E depois apareceu o convite para o 5. sendo que eu tive uma experiência... Eu já tinha feito dois castings para o 5 para a meia-noite, há alguns anos. É que eu não dei importância nenhuma. Fui naquela de... Se me perguntares com que intenção é que ia lá... Eu acho que não ia muito consciente. Sim. Não ia muito consciente do desfecho que aquilo podia ter. Sim. No caso, não foi nenhum, mas... E se calhar só pelo percurso do teste e de... Pois, se calhar. Acho que sim, acho que sim. A ver como é que te safavas nisso. Exato. E depois ainda fiz uma vez, uma semana que eles fizeram... Olha lá, vou errado que isto soaria agora. Há uma semana que eles fizeram em 2012, que era só homens a apresentar. Então fizeram uma semana em agosto para as mulheres. Isso é muito mal. Pois é. Se agora iam cascar neles. Claro, completamente. Era uma semana em que eram, em vez dos 5 homens, eram 5 mulheres. Nós vamos dar só uma abébia. Então, está bom. Exato. Olha o robosadinho. Uma pequena gaiola aqui com estes espécimes. E então... Então fizeste esses dois castings e nunca... Não, nem me lembro dos castings. Nem me lembro bem do que é que lá fui fazer. Lembro-me de um, não me lembro do outro. Mas lá está. É aquela inconsciência dos 20 anos. Sim. Ah, está bem. Está bem, eu vou. Sem saber que se calhar... Olha, se ficares, pronto. Ainda bem que não fiquei, se calhar ia ser péssimo. Não se sabe. Não se sabe. Quem sabe. Mas então... E depois surgiu o convite para o 5. E eu também estava a ler que vocês não se conheciam. Tu e a Filmeira não se conheciam. Não. E já nos tínhamos cruzado, imagina, uma vez. Numa coisa que fizemos... A apresentação de um filme. Mas não, não nos conhecíamos. Porque aquilo é preciso química. Foi uma grande sorte. Não é? É. Eu acho que... Vocês têm ali uma coisa muito gira. É. É porque eu acho que... Muitas vezes perguntam o que é aquela coisa do... Do que é que nos une. Sim, sim. Do que é em comum e não sei o quê. Eu acho que é justamente aquilo que se calhar nos separa que torna aquilo engraçado. Sim. Porque... Quer dizer, basta olhar. Nós temos... Somos diferentes. Somos completamente diferentes. E depois acabamos por explorar isso também um bocadinho no programa. Mas é giro porque são muito... São muito vossas próprias. Ah, isso sim. Sim. Então é muito giro ver isso. Sim. Mas é engraçado porque acabou por acontecer. Muito mais agora. Será? Nos últimos tempos foi muito mais fortalecido do que se calhar ao início. Claro. Que... Mas sabes que eu às vezes penso nessa altura. Eu tenho assim umas memórias um bocado difusas disso tudo. E agora eu atribuo isso aos meus filhos. Sabes? Sim, sim, sim. Mas durante uns tempos andei ali meio... Uma pessoa que parece um bocado morta-viva. Sim. Um bocado meio parva assim. O que é que andei a fazer? Mas as pessoas não repararam. Estás cansada. Acho. Acho. Acho que ninguém deu por nada. Eu gostava muito de saber era como é que tu consegues. Vou pôr o teu poker face quando dizem aquelas coisas todas e tu mantens ali a tua postura. Não te partes a rir. É muito bom isso. Mas não é muito... Eu adoro. Eu acho que eu fico só. Pode estar tudo a acontecer. Eu estou só a olhar para ti e dizer ela foi tão forte nisso que eu tinha me desmachado. Estás a ver? Há coisas que me dão muita vontade de rir. Quando tenho vontade de rir, rio. Não estou ali a fazer... Não, agora vou fazer aqui esta personagem que nunca se rio. Não, aquilo é muito... Mas isso é um bocado o meu género. Acho que agradei-se um bocado do meu pai. O meu pai tem muito... Tem um sentido de humor incrível. E sempre assim muito... É que isso também é sentido de humor. O que chama o deadpan, não é? Que é aquela ideia de ficar assim só calado. De largar uma bujarda e tipo... É tão bom. O que é que acontece? É tão bom. E tu o humor foi uma coisa que sempre foi? Porque tu juntas um bocadinho, tu não é? Tu és ali um misto. Sim. Eu nunca... Muito engraçado. Nunca pensei... Nunca pensei... Lá está há muitos coisas que eu agora olho para trás e penso assim Caramba, se eu tivesse investido nisto ou naquilo ou não sei o quê as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes. Mas isso é o meu lado mais nostálgico e o meu lado... Oh meu Deus, já não tenho tempo para fazer tudo. E tem-se sempre. Sempre. Mas então... Eu lembro-me desde sempre de ser um bocado palhaça. Sim. Não sei se é aquela conversa que normalmente os humoristas têm muito essa ideia de dizer que era uma defesa ou porque eram chonés e então era para fazer rir, ganhavam as pessoas pelo lado do humor ou como acontece lá por exemplo o Ricardo que dizia que era para fazer rir à avó ou sei lá. Há outros porque dizem que fazer rir é a minha prima Marta Gautier, não sei se sabes quem. Sim, sim. Eu gostaria-me a fazer stand-up numa noite em que ela participou. Ah, sério? Sim, sim. Ela esteve cá e dizia que é sempre o caminho mais fácil do que olhares para ela. Ela sabia que ali ganhava. Isso é capaz de ser uma ótima explicação, é verdade. Ela sabia que ali estava defendida, como tinha graça e então explorava isso que era para não explorar outras partes que ela... Mas pronto, ela hoje em dia é super introspectiva. Mas ela é psicóloga também, certo? Psicóloga e faz votos de silêncio e fica sei lá quanto tempo sem falar. Fiz isto pela primeira vez o ano passado. Fiz esta? Fiz um retiro de silêncio, mas três dias também. Sim. Isso provavelmente... Mas isso deve ser... É bom. No ranking de ser zen é tipo nível zero. Sim. Três dias só. Está bem, mas... Fraquinha. E como é que foi a experiência? Olha, foi muito engraçado. Foi... Foi mais fácil do que eu pensava. Mas realmente é... Faz bem, faz bem. O que é que decidiste fazer? Foi alguém que desafiou? Não. Estavas mesmo a precisar de silêncio dos teus filhos da vida. Não sei se dos filhos da vida, se... Se um bocado... Eu acho que é quando... Às vezes tu não sabes muito bem o que é que tens. E se calhar para perceber, precisas estar calado com o ouvir. Não te vou dizer que fiquei a perceber exatamente de vir de lá e pensar Sim senhor, o que eu tenho que fazer é despedir-me. Comprar uma casa. No campo. Exato. E comer uma frambuza. Exato. Não, não tomei nenhuma decisão radical a isso. Na minha vida não mudou da sexta-feira em que... Da quinta-feira em que fui para a terça-feira para a segunda em que voltei. Mas mal certamente não me fez. Sim. E daste espaço se calhar para... Sim. Não é? Sim. Para ti? Sim, sim, sim. No mínimo. Sim. Sobretudo porque aquilo ia acontecer na natureza. No meio da natureza. Sim. E isso sempre me fez muito bem. O contacto com o exterior. Com... Eu acho que o que eu preciso... Olha, vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar ao início. Há bocado sobre as arrumações e tu dizeres que estavas numa casa pequenina com duas colheres de pau e duas t-shirts e que estava tudo bem. Eu levei muito pouca coisa e fiz questão de levar mesmo muito pouca coisa. E essa ideia da simplicidade é muito boa nesse sentido. É de tu estares na natureza, estares ao ar livre, precisares de pouca coisa, de pouco acessório, pouco ruído. Sim. Isso é muito bom. É uma coisa que eu... E sempre encontrei muito... Muito... Não diria conforto, mas sempre encontrei muito sentido nisso. E mesmo ligando isso ao tempo em que fui escuteira, lembro-me muito bem do tempo... Ah, sim, também tem imenso. A minha filha é guia. É diferente. No tempo ao ar livre e de como é bom... Para já, obviamente, o contacto com a natureza. Um bocadinho aquele de reduzir-te à tua insignificância, não é? De relativizar-te as coisas e perceberes que és um grão num cosmo gigantesco, não é? Sim. Que não te leves tanto a sério, não é? Mas depois eu gosto de um lado, de um certo desconforto que a natureza dá. Ou seja, a ideia de andar num sítio que tem lama, ou que tem não sei o quê, ou porque está a chover, ou porque dormes num sítio que tem não sei o que mais, mas isso sempre me deu... Sempre me trouxe uma coisa boa de volta. E faz-te dar valor ao que tens também. Sim, sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que é sempre bom teres conforto depois desse desconforto, não é? Mas sempre me organizou as ideias, essa ideia de andar um bocado não sei onde, ou de andar sujo, ou de fazer qualquer coisa assim, uma atividade mais... Um bocadinho à nossa essência, não é? Sim, acho que sim. Acho que sim. Como é que foi teres gêmeos? Foi muito bom... Não, não foi. Foi uma... Foi assim... Há gêmeos na tua família ou na tua? Não, não, não há gêmeos na minha família. Sim, foi um processo muito esperado, muito esperado, e foi uma gravidez incrível, foi ótima, foi muito boa. Eu gostei muito da gravidez, há muita gente que não gosta. Eu gostei imenso. Não gostaste? Gostei. Ah, gostaste, gostaste. Eu achei espetacular, mas também porque não tive chateice nenhuma, não é? Porque se eu estivesse, calhar, em jovens de manhã à noite... Eu estive na primeira principalmente, mas gostei mesmo assim, sentia-me muito importante. Eu sentia-me ótima, sentia-me tipo super heroína, sabes, total género. Eu não, porque estava tipo na cama, estás a ver? Eu estava tipo na cama, não sei o quê, na primeira, mas sentia-me... O tempo todo? Tive muitos meses, sim. Que chatice. E acho que estupidamente, mas... Sim. Depois tive uma cesareana a ferros, diziam que estava a nascer, a nascer, e depois tive uma cesareana a ferros, mas pronto. Essa parte passando à frente. Ok, então eu sentia-me ótima, sentia-me uma gravidez espetacular. E depois, eles nasceram e levei assim um chapadão de não controlas nada, sabes? Foi assim a maior lição de... Eu sou um bocado do control freak em algumas coisas, já percebi, tenho vindo a perceber-me cada vez mais disso. E foi assim a maior lição de que não controlas nada. Sim, e com dois tu... É, é um bocado... Estás o tempo todo... Estás o tempo todo só em modo funcional. Sim. Aquela parte do... Que eu suponho que as pessoas tenham em relação aos bebés, que é aquela parte para estar só a contemplar, ou estar só... Não sobrava-me muito pouco tempo ou nenhum para isso. Nenhum. E o teu marido é músico, sai muito? Sai muito, mas nessa altura ficou em casa, ficou em casa, fez questão. O meu marido é espetacular. É espetacular. Não tenho... Não há... Ele é igual a mim. É igual a mim. Ou seja, na relação com as crianças, estou a eu quero dizer. Sim, sim, sim. Não há... Não há... Por um momento... Aquela coisa de duas pessoas quando me dizem, ah, o pai ajuda. Não, não é ajuda. Não estou a perceber, não é ajuda. Ele faz. Ele é igual a mim. Ele às vezes é mais, naqueles modos que habitualmente as pessoas referem a isso, a mãe do que eu. Sim. É muito mais paciente do que eu, por exemplo. Mas é igual, é igual. Sim. É-me difícil já quase assistir às vezes a certos padrões de... Sim. De relações e de pais que não... Aquela coisa é um bocado... É tão difícil hoje em dia da nossa geração. Nachou um bebê e o pai, pronto, de vez em quando lá vai dar a fazer qualquer coisa. Sim. Sim, uma barbaridade. A nossa geração nisso mudou. Completamente. Tão para bom, não foi? Completamente, sim. No geral, claro. Por acaso, há que dizer que eu já tinha um ótimo exemplo do meu pai. Eu tenho muitas memórias de infância também de... Por exemplo, olha, memória de infância podia perfeitamente ter respondido isso também. De tomar banho... O meu pai a dar-me banho. O pai era hilariente. Ah, o meu pai também a dar-nos banho. Sim. Fazia-nos cristas... Ah, fazia-me batia aqui. Fazia-nos cristas com champôs e fazia muitas perguntas. O meu pai punha bonecos à volta da banheira toda e obrigava-me a chamar um a um. E atirávamos lá para dentro, assim, tipo, com um piparote. E fazia quadras e rimas e brincadeiras e coisas assim. Mas... Mas no geral, naquela geração, não era assim? Sim, totalmente, sim. Eu digo sempre, quando começam a fazer desportes, jogar ténis e a... Quando não é? Quando já começam, sei lá, a falar ou a correr, é que os filhos começavam a existir. Sim, mas é que... Sim, completamente. Não vestiam. Tipo, o meu pai não me vestia. Sim, pois. Sim, eventualmente. Mas sim, havia muita coisa que estava em cima da minha mãe. Mas lá em casa, para eu poder às vezes fazer certas coisas, porque às vezes o meu trabalho obriga a que eu esteja fora de casa à noite, o meu trabalho às vezes obriga a que eu esteja fora de casa dois e três dias seguidos e não durma em casa, ou que possa fazer... Para que eu possa ter este trabalho, para que eu possa dar-me ao luxo de repente ter uma reunião às nove da noite, ou fazer não sei o que, é ele que está ali com as crianças. Portanto, da mesma forma que depois, e lá está, ele é músico, portanto, também tem... Como é que conciliam? Isso deve ser uma gira-joga. Com ajuda também, temos que ter ajuda. Mas é muito engraçado, porque isto ainda vai passar muito tempo, até que isto acontece, isto que eu estou a dizer, ou seja, para eu poder fazer uma determinada coisa, ele fica, mas a culpa não vai embora. É muito engraçado, porque... Não sei como é que é que é que os homens, mas nós sentimos sempre um bocadinho esta ideia do... Ao mesmo tempo que, por um lado, eu fico... Estarmos a falar alguma coisa. Não é a... Quer dizer, eu fico a pensar, será que eles vão daqui a uns anos... Ah, a minha mãe nunca estava em casa. Sim. Que exagero. Eu acho que ela exagera há um bocado, mas... Mas continuamos. Nós queremos que as coisas mudem, mas precisamos também de... De deixar de sentir, que sinto que isto não é automática, obviamente. De aceitar a sentir as coisas um bocadinho também nos moldes antigos. Não podemos continuar a medir-nos e... Se queremos que a bitola seja outra, também não podemos continuar a ter as mesmas emoções. Eu quando trabalhava na SICA, entrava às seis e meia da manhã. Eu acordava às cinco e um quarto. Sei bem o que isso é. E então, de manhã era o Bernardo que fazia tudo. Nunca viste os teus miúdos de manhã durante uma série de tempo. Imenso tempo, claro. E era ele que fazia tudo. Eu não os levo à escola, não sei o que é isso. E como eu acordava muito cedo, o Bernardo habituou-se a ir dele durante a noite. E às vezes, durante a noite, chamam o Bernardo e eu fico. Estás a ver? Isso é exatamente o que acontece lá em casa. Tal e qual. Os meus filhos agora finalmente... Fico mesmo. E mãe. Eu agora já posso, não é? Sim. Finalmente os meus filhos já dormem a noite toda. É uma coisa que é muito boa. Aconteceu aos quatro anos. Foi difícil. Mas, durante muito tempo, era tal e qual o que acontecia. Eles chamam pelo pai. Pai. À noite, sempre. Pai, pai, pai. Isto vai aparecendo nas notícias? Sim, claro. Pois é, pois é. Eles chamam-o pelo pai. Eles chamam-o pelo pai. É horrível. Como é que vocês se conheceram? Foi na música? Não. Não, 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 não. Não foi através de... Eu acho que... Fui vê-lo tocar uma vez num bar qualquer ali no Príncipe Real. Sim, sim. Foi através da música, mas não no sentido em que eu estava a fazer qualquer coisa relacionada com isso. Fui enquanto fã. Fã. Fui ver um amigo meu. Uma banda muito gira, não sei o quê. Eu estava ali a tocar no Príncipe Real e tal. E depois conhecemos-nos nessa altura. Depois não comece... Foi logo... Nós conhecemos... Eu acho que passou para o quê? Uns meses em que eu o conheço e depois nunca mais falámos. E depois há um dia em que eu vou vê-lo... Lá está, já sei perfeitamente. Eu levantava-me cedíssimo e há uma altura em que eu mudei de turno. Passei para o turno da tarde. Ou para a noite, assim uma coisa. Então, de repente, já podia outra vez fazer coisas durante as semanas. Eu sabes ser jornalista, muitas vezes uma pessoa... De repente é terça-feira e tu vais beber um copo com os teus colegas ou uma coisa assim. Então, lembro-me de... Já não estava naquele horário insano da madrugada. E de um dia ir vê-lo tocar e depois combinámos-se de dar um café. E até hoje. Que giro. Já lá vão 12 anos. Isso é muito tempo. É há algum tempo. Mas eu costumo dizer que como ele viaja muito... Nós também fizemos agora 12. Exatamente. Foi 2008. 2008. Sim, 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 exatamente. 2008, 2008. Igual a nós que dizemos. Olha que engraçado. E são casados? Não somos casados. Não. Igual a Zia sai já daqui. E o quê? Ele não te pediu? Ou não queres? Não. Não sei. Bem. Voltem-me a falarmos disso. Não tenho... Não sei se... Nunca... Não sei bem. Não sei se... Se gostavas. Se fazes questão. O que é que mudava? Dir-me lá. Não, muda. Mas podias querer também. Não. Nunca pensaste assim, Márcia. Mas eu posso... Não há vez em quando penso. Eu acho que podia ser. Eu acho que eu te pergunto. Nós queremos casar. Sim. Eu acho que se eu lhe perguntasse, ele não dizia que não. Se eu lhe perguntasse, eu também não dizia que não. Então, mas assim de repente... Bora lá. Festa. Não, exato. Pela festa. Que horror. Que ele só casa por causa dos impostos. Recompensa, compensa. Que horror. Mas hoje em dia já não vale a pena. Mas eu começo a soar do buço só de pensar em... 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 No casamento e as pessoas, porque como é que ia ser muito difícil. Ah, eu sou igual. Ia ser muito difícil. Mas o que é a organização? Eu ia querer convidar toda a gente e depois íamos ter 500 pessoas no casamento. Ia ser muito difícil. Agora também não dá com o Covid. Ele só dá isso a um país 60 ou logo. Ah, então. Se calhar é uma altura ótima. É uma boa altura. Olha, eu gostava imenso de convidar, mas agora está... Desculpa. O Covid não vai dar. Tem que ser assim. Eu só dá os mais próximos mesmo. Isso é uma grande ideia. Eu só dou dicas aqui. É uma grande ideia. É mesmo. Então, olha. Quando ele te pedir, por favor, avisa. Está bem. Está bem. Eu estou a gravar isto que é para ele ouvir esta parte. Sim, exato. Muito bom. O que eu gosto é de... Muito bom. Amor. Exato. É ser assim casamentária. Gostas de fazer esses... Sim, mas já parei. Porque já correu muito mal. Não é? Já correu muito mal. Mas que apresenta as pessoas umas às outras. Já fiz isso e correu muito mal. Mas também já correu muito bem? Também já. Acho que sim. Pronto. Tenho que ver a probabilidade de falhar, não é? Sempre um momento. Eu faço sempre isto, que é quando estou em entrevista, que é que consigo vir isto ao contrário e começo a fazer perguntas à outra pessoa. Vou parar com isto. Desculpa. Não, mas isto é bom. Pode estar a ser giro por causa disso, não é? Acho que sim. É muito giro. Acho que sim. É uma conversa. E então, e agora estás a acordar cedo? Estou a acordar cedo. Mas estou em casa. Estou em casa. Estamos em teletrabalho. Continuas? Sim. Quando é que isso vai voltar? Olha, não sei bem. Mas acho que provejo que o verão seja todo assim. A sério? Acho que sim. Somos muitos. Estava muito a saber essa experiência. Olha, ao início eu estava assim muito a estressar. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E os miúdos, eu não sei o que mais. E de repente comecei a dizer, deixa estar. Abraça o caos. Abraça o caos. Eu vi uma coisa qualquer tua. Sim, foi uma entrevista à Alexandra. Da Nheco. Ah, exatamente. Pois foi. E foi um bocado isso. Os próprios miúdos começaram a se habituar. Até porque tu tens sido a única coisa que eu li, assim, mesmo uma entrevista sobre ti. E ficou, ah, sim, talvez. Estavas a ver? Sim. Porque eu andei a vasculhar a internet e o senhor, o que é que eu lhe vou perguntar? Sim. Pois a Joana salvou. Muito bom. Mas não, não, acho que tivemos todos que nos habituar. Mas eles entram e saem? Às vezes entram, às vezes saem. Sabem perfeitamente que não podem fazer barulho às vezes, mas depois fazem de propósito quando querem fazer alguma coisa ou quando precisam de alguma coisa e querem chamar a atenção já sabem que... Mas agora já não... E nesse momento está o pai em casa? Está, está o pai em casa. Se bem que agora já dá para ficar, para ele ficar a dormir e eles estarem ali e quando precisar alguma coisa vão ter comigo, que também não estou sempre, sempre, sempre no ar, portanto há sempre um momento em que eu consigo fazer-lhe esperar aí um bocadinho e tal. Mas já aconteceu entrar em e dizer, oh mãe, não sei o quê! Mas não deram o pum. Não deram o pum. Não deram o pum. Nem tu. Nem eu, nem eu, nem eu. Odeio. Nunca vão saber. Nunca sabe. Olha, e estás tipo desejosa que isso acaba ou até estás agora a gostar um bocadinho? Não, não. Tem-me perguntado, ah, já estás farta do teletrabalho. Se repara, eu acordo todos os dias, normalmente para sair de casa, para estar a horas, que já sai sempre um bocadinho à pressa, mas aí por volta das quartas para as seis da manhã, quer dizer, portanto, de repente poderes comer meia hora a isso é ótimo. E estás de pijama, fazes de pijama? Completamente. Ai, que bom. Tipo despenteadíssima. Exato. Sem lentes de contar óculos ainda, tudo péssimo. E, no fundo, é quase a mesma coisa que estás com os teus colegas ao pé. Ou seja, não é... Falta ou quase. Às vezes eu sinto muita falta disso, porque na rádio eu vivo muito dos olhares, do agora vou e agora vais tu, agora do, não é? Nisso também tivemos que nos habituar. Ao início também era um bocadinho mais caótico, pisávamos um bocado. Sim. Agora é mais tranquilo. É mais tranquilo. Então não estás tipo assim, por favor, por favor, quer sair já de casa? Não, não estou, por favor, por favor. Acho que não me saberia mal, mas não estou assim... Há pessoas que estão verdadeiramente a sofrer com o facto de estarem em casa. Eu tenho amigas que estão, mas trabalham noutro tipo de áreas. E eu acho que áreas que sofreram um bocadinho em termos de carga horária, com o facto de as pessoas estarem em casa, nomeadamente, olha, publicidade, agências, tudo assim, muita gente que... E depois com filhos, não é? Ah pá, sim. E depois muita gente a marcar reuniões. Imagina, pá, às nove e meia da noite. Ah, porque é hora que as pessoas põem os filhos. Pá, acho isso uma barbaridade. Pois é, e é um abuso. Acho um abuso, mas já achava antes a maneira como as pessoas não respeitam... Eu passei pela publicidade rapidamente. Os horários das pessoas, acho... Rapidamente percebi que aqueles horários eram de doidos. Acho um atentado, um atentado total. Sim, e para a família e tudo. Sim, e a pessoa quase que ter que pedir, por favor, para sair às sete. Pá, acho que isso devia ser abolido, completamente. Eu tenho muito essa coisa de às vezes... Tu não tens que encaixar tudo no teu dia só porque podes, ou seja... Tu não tens que aceitar fazer uma coisa às seis só porque às seis não tens nada. Porque eu às vezes digo que não só porque... Porque a essa hora eu vou estar com os meus filhos, estás a perceber? Claro. Porque é o teu direito, não é? E eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, porque eu vejo às vezes algumas pessoas, e sobretudo em áreas como esta de televisão, em que não há muitos horários, em que é tudo muito intenso. Há coisas de que eu não abro mão mesmo, porque daqui a vinte anos, aquilo que tu te vais lembrar é da peça da escola que tu foste, não é? É daquela vez em que ficaste a trabalhar até mais tarde. E eu não preciso que passem quinze anos ou dez para saber isso, porque há coisas que nós só aprendemos quando batemos com a cabeça, de facto. E eu sou perita nisso. Mas não nisto. Não sou muito previdente nesse sentido, ou muito sensata, se calhar, nesse sentido. Mas neste, não tenho a menor dúvida de que não vale a pena. Não vale a pena. É só um trabalho. Sim. E depois eu acho, também sinto que se tu não te impões, há pessoas que sabem impor muito bem e que são muito respeitadas. É verdade. E se tu vais dando, depois é muito difícil voltar atrás. Sim, sim. E tu achas que isso faz aprendendo também com a idade, se não tens isso naturalmente em ti, vais aprendendo a... Sim, eu fui aprendendo mais. Fui aprender a ser mais, se calhar a criar mais dureza nesse sentido. E porque depois, as pessoas não fazem isso, mas depois é um bocado aquela ideia do... É um bocado como aquela coisa do... Não respondeste ao meu e-mail. Sim. E então, sabes, quer dizer, tu mandaste o teu e-mail ontem às sete da tarde, porque é que eu tinha que te responder às dez ou às onze, só porque posso. As pessoas não têm que fazer as coisas só porque podem. E o online tramou isto, não é? Completamente. As pessoas têm ali o vistozinho que está online. Sim, sim. Tipo, a minha filha hoje disse, ah, mas a avó está online. E eu, está bem. Mas deixa, não respondeu, deve estar a tomar banho. Não há, isso é terrível. Que horror. É terrível. Eu tinha um... Eu vim trabalhar para casa, não é? Pois. E o primeiro ano foi um bocado de choque para mim, porque também acho que fiz as coisas mal. Tinha tudo embrulhado. Ia arrumar a casa, não tive com muita gente, os filhos saíam muito a sede da escola. Então eu acho que tantas... Misturavas tudo. Misturava tudo. Não tinha um bocadinho sozinha, não tinha coisas com as minhas amigas. Percebes? Acho que foi o primeiro ano, não giri muito bem. Depois, no segundo, já fui para um co-work. Para separar, não é? Já conversava com pessoas e depois já ia almoçar com uma. Pronto, já consegui fazer as coisas melhor. E eu percebo que neste embate uma pessoa que seja atirada para casa, com filhos, porque eu ainda tinha eles na escola, não é? Eu não imagino, eu não consigo imaginar. Porque, repare, os meus filhos... É muita coisa junta. Os meus filhos estão numa idade em que não... A escola ainda não... Ainda na escola a sério, não é? Portanto, no pré-escolar. Portanto, se eles não fizerem nesse dia uma ficha para unir as joaninhas, quer dizer... Está tudo bem, o mundo não acaba. Ninguém morre. E, portanto, apesar de termos ido... Fomos fazendo as coisas... E, sobretudo, quando isso não lhes causava sofrimento. Mas isso também é um outro assunto que também já posso falar-te assim. É como eu, mas os meus filhos são mais crescidos, mas mesmo assim fechei os olhos. Eu não consigo imaginar o que é que seja ter um pai... Ah, porque o meu marido, entretanto, não estava de todo em teletrabalho, não é? Pelo contrário, ficou sem emprego nenhum. Não tinha nada, não é? Portanto, porque é músico, não há concertos. Ele tem uma banda? Ele toca, sim. Ele é produtor e tem um estúdio e toca depois com a Sara Tavares, com a Carminho, com a Rosetta. Sim. E que, por acaso, foi uma das artistas que até começou a tentar fazer qualquer coisa e arranjou uma espécie de um caminhão. Uma espécie, não mesmo, um caminhão, tipo de tribo elétrica, que andou a tocar. Ah, que eu não soube. Sim, sim, sim. Fizeram um concerto em Lisboa, fizeram outro em Cricelo Branco, Salveiro, e agora um no Alentejo. Mas, quer dizer, os músicos, os artistas ficaram sem trabalho de um dia para o outro, não é? Portanto, tudo o que havia marcado não aconteceu. E, portanto, felizmente, para nós já foi mais complicado. Eu, pelo contrário, fui fazer tudo para casa. Rádio em casa, tentar fazer um programa de televisão em casa, que foi insano. Sim. Eu, de repente, parecia, parecia youtuber. Pois ainda tinhas isso. É montar estas coisas, montar um ring light e mais um não sei o que. Tiveste que aprender tudo sozinha, eras tu que fazias tudo sozinha. Assim, com a ajuda remota com ajuda, remota, não me largaram assim às feras, mas... Sim, mas eras tu que estavas em casa a poder fazer. De repente, o que é mais isto? Eu não sei fazer isto, eu não sei fazer iluminação. Deixem-me. E, então, e depois, infelizmente, o Ifo podia acompanhar os miúdos, mas eu imagino, quer que seja, dois pais, cada um nos seus trabalhos, super complexos, ainda mais uma criança em idade escolar, em que tem mesmo que ter aulas. Sim. Não faço ideia. Eu estava a falar isto com o meu marido. Que heróis. Não, e há uns que têm que estar em videoconferência de trabalho, com os miúdos em videoconferência de escola. Sim. Que loucura. Sim. É porque os meus filhos estão na escola pública, fizeram os mínimos, mas os mínimos. Pois. Eu nem me preocupei. Pois. Fizeram os mínimos porque eu acho que, coitadas das crianças. Mas os meus filhos, não foi uma consequência desta quarentena, mas porque era uma coisa em que eu já acreditava e as circunstâncias também me vão proporcionar isso. Eu fiquei um bocadinho, eu adoro a escola em que os meus filhos estão, atenção, para que não vá alguém a ouvir e achar que eu gosto muito da escola. Exato. Não queres de forma nenhuma, o capital humano da escola é ótimo e é uma família, é uma coisa muito querida, é muito, muito, tratam os miúdos lindamente e eles sentem-se mesmo bem lá e foi uma transição super fácil da escola de onde eles vinham da creche para esta. Mas quis, quiseram as circunstâncias que uma amiga minha abrisse uma, estava num projeto espetacular. Não é de propósito, está a ver com o meu, é bom deixar o coiso, porque eu vi no teu Instagram e fiquei super curiosa. Sim. É uma Forest School, para quem não conhece, é um modelo pedagógico que existe, que é o modelo Forest School, que é uma escola da escola floresta, chama-se lá fora, sim, já agora, fica aqui, divulgado para toda a gente, chama-se lá fora, procurem no Instagram, mas tem Instagram, tem página de Facebook e também tem o site que é lá fora.pt, escola lá fora.pt, assim é que é, e ela vai atirar-se a este projeto que eu acho que é espetacular e que vai abrir já assim em modo campo de férias agora no verão, porque isto eu acredito que seja uma coisa que possa não ser imediato para todas as pessoas e, portanto, os campos de férias que ela vai abrir agora no início, vai ser em junho, no final de junho, que só haver, quer dizer, final de junho que já é agora, que já é daqui a duas semanas, mas vão estar em regime de campo de férias e é bom para experimentar, exato, e vão experimentar, e é bom para quem quiser experimentar, sei lá, só uma semana ou só duas semanas, é como se fosse uma coluna de férias e isto para dizer o quê? Que eu gosto... Eu já conhecia uma Forest School, acho que talvez foi a primeira, não sei, em Portugal, porque eu tinha a revista Tribo e estava sempre à procura desses projetos, que também me fez lembrar um bocadinho aquela da Sport TV, quando tu andavas à procura de pessoas diferentes, a Tribo era um bocadinho assim, e eu já fui lá mesmo à Forest School e vi as crianças que iam de uma escola pública, não era igual, porque isso é a mesma escola, não é? Sim. Eles vão mesmo dar aulas às crianças, os teus filhos vão mesmo para a escola. Aulas que sim, sente que não são... é brincadeira ao ar livre, basicamente. Mas este aqui não, era uma escola pública que uma vez por semana todas as crianças, todas as turmas daquela escola tinham um dia por semana no Forest School. Ou seja, à segunda e ao primeiro ano, à terça... Já percebi, ok, ok. Percebes? Eles iam a um dia... Sim, e depois voltavam para a escola, ali não, é a mesma escola. Claro que há apoio, apoio... As casas de banho se estão de comer, onde dormem, obviamente, mas a maior parte do tempo é na rua. Então os teus filhos vão passar para esta escola. Os meus filhos vão passar para esta escola, porque... Tão bom. Estou cheia de inveja. Eu estou cheia de... Estou muito entusiasmada, mas também tenho algum receio, como é óbvio, e isto para dizer o quê? Que nesta quarentena eu percebi, apesar de eu adorar a escola onde eles estão e as pessoas que lá estão, mas não é o tipo de ensino que eu quero, sendo que eu não sei... Provavelmente não vou conseguir prolongar isto muito no tempo, porque eventualmente eles irão depois para a escola e é o que for, não é? Já fica lá alguma coisa. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Porque nós... As fichas que nós recebíamos em casa, eu de repente pensava, não, não pode ser. Não pode ser. Eu não posso pedir a uma criança de quatro anos que divida sílabas. Não posso. Não posso pedir isso. E depois disso criava-lhe estresse, porque sobretudo não era capaz, portanto ficava irritado com isso. Sim. Ficava frustrado. Não era isso que eu queria. Perde-se a paixão. O gosto, sim, puro. Por aprender, que é tão bonito. E é isso que eu acho que... Porque repara, até aos seis anos, quer dizer, muitos de nós só fomos... Há muita gente que só foi para a escola quase para a primária. Sim. E não lhes fez mal nenhum. Nada. Esta ideia de que de repente temos que estar todos a fazer muitas letrinhas e umzinhos e não sei o quê. E houve uma coisa, estou sempre a dizer isto, mas não é à toa que se chama Mãe Natureza. E a Mãe Natureza é sábia. Completamente. Acho que tomaste uma boa decisão. Eu gostava. E então, lá vão eles. Que giro. E pronto, estou aqui assim, meio... Mas descansa-me imenso se estarem nas mãos da Ana, que é a Ana, que não está sozinha, tem mais pessoas com ela. É uma pessoa que já tem muita experiência. Ela própria foi diretora de uma IPSS, está com outras pessoas que têm muitos anos de experiência no ensino. E isso, claro, que descansa ainda mais, não é? Saberes que é uma pessoa que conhece há muitos anos e que eles estão em boas mãos. Mas é inacreditável como é que um país destes, não é? Em que chove pouquíssimo. Nós somos uns... Sim. Já reparaste a nossa reação com a chuva? É assim que é. Ai, está a chover. Está a chover. E lá fora... Lá fora, que é o nome das coves, não é? Mas no estrangeiro, eu tenho muito mais frio cá, porque nós não nos sabemos proteger para o frio cá. E eles lá, não é? Tipo, vais de... Sei lá, mesmo em Europa, Londres, não sei o quê. Eles têm tonto de t-shirt. E os casacão. E as mesmas casas. As casas super acacidas. Sim, em todos os sítios onde eu fui, já há muito frio. Vais a uma loja e tens que expiram. Claro, claro, claro. E nós cá é que passamos frio, porque não nos sabemos proteger. E as crianças depois, essa coisa da chuva, não sei o quê. As pessoas não andam, é protegidas. E os meus não têm frio, esquece. Claro, sim, não tem para os pinotes. Não, não tem. Com um bom equipamento, tu não ficas ensopada. Pois não. Umas galochas, um impermeável de calças e casaco. Eu estive lá a ver e... Se tu queres que eu te dê força na tua... Porque... Por favor, dá-me. Vi coisas incríveis. Uma menina, já não me lembro muito bem, acho que era surda, mas ela começou a dizer as primeiras palavras. Ela tinha dificuldades qualquer de comunicação, não falava. Sim. Era assim uma coisa qualquer. E eu vi lá um boi. Ok. E ela, sempre que ia, começou a falar com o boi. Espetacular. E então as terapeutas estavam todas doidas. Como é que aquilo se tinha passado? E ela falava, falava e pronto. Eu acho que nós... São resultados incríveis. Uma pessoa nem consegue perceber a extensão das coisas boas que... Sim, com problemas motores. E eu o vi com os meus olhos a trepar montes. Incrível. Uma coisa surreal. É espetacular. Portanto, eu acredito mesmo que... É mágica. É mesmo mágica a natureza e... Eu ando a tentar explicar-lhes... Olha, vocês agora vão para a escola... Vão para ir brincar com paus e com pedras, que é aquela coisa que não se pode, não é? Não se pode brincar com paus. Nem subir às árvores, nem... Eu tento deixar o mais possível. Eu passo a vida a policiar-me nesse sentido. É o que eu dizia no post do Instagram, sabes? Essa ideia... Porque isto, a Ana começou com umas sessões chamadas de brincar na rua, que era para devolver um bocadinho as crianças à rua. Sim. Eu tinha um hashtag, que era miúdos para a rua. Pronto. Era o meu hashtag, que era punho aos meus filhos na rua. Exato. Eram sessões de brincadeira que ela organizava. E organiza para as crianças de brincadeira na rua, com o que há, estás vendo? Sim, sim, sim. Como antigamente. Não é em parque infantil. Como antigamente. Sim, exatamente. Como nós iremos para a rua. E numa dessas sessões, ela convidou o Cartos Neto, que eu falava nesse post. Sim, que é mesmo. Que é a professora, sim, que é espetacular. E eu nunca mais me esqueço disto. Ele é muito engraçado. Porque ele faz as coisas quase tão... Ele já deve estar tão farto e já deve estar tão desesperado que as coisas aconteçam. Ele já diz aquilo assim, meio tipo resengrado no gelo. Mas quem é que disse? Quem é que disse que os escorregas não se podem subir? E de facto, nós passamos a vida com isto. É verdade. Obviamente que é assim. Se estão 70 crianças a descer um escorrega, não há de ser o nosso filho selvagem que vai subir. E vazá-los a todos, não é? Mas, quer dizer... Mas porquê é desconstruir um bocadinho estas nossas ideias? Não, porque morfologicamente, quer dizer, uma criança vê uma coisa de uma forma completamente diferente da tua. Exatamente. Ele vê uma árvore, ele vai subi-la, ele vai não sei o que... Ele vai ver as coisas... Vai mexer na terra tão bom e vai... Claro, claro. Sim, nós estamos a dizer... Não te sujes. Porque são preconceitos, não é? Fique doente. Não te sujes. Sim. Então vai sujar quando? Havia escolas que eu dizia... Ah, mas o canteiro eles não podem ir. E eu, mas porquê? Ah, porque os pais ralham porque ele vem sujo. E eu, então, mas isso não é sinal que tiveram a brincar que foi bom. Claro. Tipo, paciência para a roupa. Claro. E eu estava com muita esperança que esta quarentena, sabes, mudasse algumas mentalidades que reduzissem os programas da escola que são uma coisa surreal, que dessem mais valor à parte prática da vida e a... Não é? Ou sei lá. Eu não sei o que é que aconteceu. Porquê que é determinado... Exato. Em que momento é que nós achamos que só brincar não chega? Sim. Exato. Não sei. Sim, mas à frente se calhar é preciso mais conceitos. Eventualmente. Mas mesmo assim com alegria e com... Porque ainda por cima, hoje em dia, quer dizer, se tu não resolves os problemas aqui, não é? Ou não começas a... Não é resolver, é? Se tu não começas a promover isso aqui, não faz sentido que depois prezes uma série de características aqui. Porque hoje em dia fala-se tanto daquelas soft skills, não é? Do que é... Hoje em dia já não interessa se és muito bom assim numa coisa ou na outra. Já não interessa ser só, digamos, todos assim um país de tecnocratas. Quer dizer, a ideia de seres outras capacidades, outras competências. Claro. E eu acho que é aí que isso começa. É aí. É brincar com lama e com paus. Eu sinto que todos os dias matamos um bocadinho a infância dos nossos filhos. E faz um bocadinho de pena. Mas no entanto... E eu às vezes faço por... Vou-me tentando convencer, ok? Porque eu via logo muitos... O meu filho anda aqui nesta atividade e vai para o não sei o quê e vai para o judo. E eu pensava, mas o meu filho não vai fazer nada disso. Exato. Para já. Não era preciso. Sim, atrasa. Está a ver? Não era preciso. Mas ao mesmo tempo... Mas depois há outra vozinha que te diz... Mas não queres ser igual às outras mães. Mas devias estar a fazer. Mas olha, se calhar não sei o quê. E eles se calhar não iam gostar de ir para a coli. Iam gostar de não sei o que mais. Porque a pessoa diz essas coisas, mas depois não está toda plena e segura das suas opções a toda hora. Mas tu fazias muitas coisas em vida? Não. Eu também não fazia nada. Os meus pais não me levavam a nada. A minha mãe pôs-me no balé. Fiz muitos anos de balé. Mais tarde lá pôs, sei lá... Sim. Eu nem nada. Acho que não. Joguei ténis. Não. Mais ou menos. Acho muito giro. Acho muito bom treinar-se algumas coisas. Mas isso pode-se fazer em casa, sei lá. Treinar-se o ouvido, ouvir música. Acho que tens que favorecer. Mas não é pôr-lhe um violino nas mãos assim que tem dois anos. Como é que se diz isto? Tens que oferecer. Sim. E depois... Sim, tornar-te disponível. Tornar-te disponível, não é? Sim, sim, sim. E depois aqueles pais que dizem... Agora vais... Quiseste o balé e agora queres o judo e agora queres o... Paciência. É tão bom. Eu só quero experimentar tudo. Ainda bem. E esse pai também está assim com tanta certeza daquilo que quer na vida. Exato. Pronto. Exatamente. É isso mesmo. Olha, adorei mesmo ter-te aqui. É que tu falaste com a Joana para saber coisas sobre mim. Pera. Mas eu fiz o meu trabalho de casa. Então. E então, não falámos aqui também de uma pessoa que eu gosto muito, que não conheço assim tão bem, mas de quem eu gosto muito também, que se chama Mariana Ferro. A minha irmã, sim. E que foi uma pessoa que eu conheci graças à... Foi ela que me deu o teu contato. Ora bem, que eu conheci graças à Joana, porque são amigas. Aliás, um dos meus filhos dormiu num suporte de alcofa emprestado pela tua querida irmã. Olha, já viste. E da mesma forma que tu falaste com a Joana, eu também falei com a tua irmã, porque ainda que tenha trazido uma coisa para te mostrar, não quis deixar de trazer uma coisa para te dar. Sim. Então, a minha primeira ideia era trazer-te uma planta, porque sei que gostas muito, mas também se calhar não tens muito espaço. Já, já. E nem tenho tempo para tantas. Portanto, trouxe uma coisa que acho que vais ter espaço para ela. Sim. Reparem no glamour deste momento. Estou super curiosa. O que é isso? Para quem está a ouvir isto só no podcast, imaginem isto assim como aqueles vídeos tipo ASMR agora. Às vezes esqueço-me das pessoas que estão a ouvir. É que não vêem nada, deve ser frustrantíssimo, não é? Isto vai ter tanto glamour. Eu nem vou tirar isto do saco, tenho medo que isto... Deixa-me ver. Eu vou explicar. Estou super curiosa. Rita Ferralvinha, eu trouxe-te uma travessa de caracóis. Não acredito! É verdade. Como é que tu arranjaste isto? Então fui ao restaurante ao pé da minha casa, são ótimos. Tu és espetacular! Tens que aquecer uma panelinha daqui a bocadinho, quando jogares a casa. Sabes com quem é que eu vou comer isto? Com quem? Com as minhas filhas que adoram e os papás não. Eu tenho um dos meus filhos que adoro e o outro não. Já vou toda a cheirar a caracóis. Olha, são muito bons. Também posso comer contigo. É um restaurante. Exato, agora ficamos aqui. Pima, pima. É um restaurante na minha rua, que é aquela clássica, não é? Uma pessoa à porta de casa e depois nunca vai e só os comentei este ano. Estes são tão bons, tão bons. A sério? A minha, eu também vivo numa aldeiazinha que tem muitos bons caracóis. Olha, adoro, estou querida, achei isto um máximo e tem tudo a ver comigo, só falta a jola. Exatamente. Vou tirar o chá e vou chamar a jola. E não ocupa espaço, pelo menos, quer dizer, depois de comidos não ocupa espaço. Adoro, obrigada, mesmo, estou querida, achei um amor. Olha, esqueci-me desta, mas já não temos que ter muita coisa. Ah, não, temos sim senhora, temos. Isto foi quando fui buscar esta, não tinha... Isto vai com o quê? Uma hora e meia, credo? Sei lá. Olha, isto é uma coisa... Se as pessoas quiserem, vão-se embora. Porque eu falei muito da minha avó do lado da minha mãe, mas não falei da minha avó do lado do meu pai. Sim. E isto é uma coisa que se chama, para os meus bisnetos, com amor, da minha avó, opa, isto é genial, a minha avó, quando estava, acho que ela já tinha mais de 90, começou a achar, ela ainda não tinha bisnetos. Sim. Apesar de ter cinco filhos, mas não tinha nenhum bisneto. E começou a pensar, bem, já tenho mais de 90, eu não vou, provavelmente já não vou chegar a tempo de contar histórias aos meus bisnetos quando eles nascerem, porque ela era professora e sempre escreveu poesia e chegou a editar alguns livros e assim, então, o que é que ela pensou? Como eles não vão, não vou poder... quando elas nascerem, se calhar, eu já cá não estou. Então decidiu editar, porque ela vê muitíssimo mal, já não consegue escrever. E editou... E está viva? Faz 101 anos este ano. Que espetáculo! Ela é espetacular. Que espetáculo! Então, editou histórias, de cabeça, a rimar com os seus 90 e muitos anos, e entretanto um dos seus bisnetos já conseguiu arrancar aqui um grande bocado. Exato, arrancar. Espectas a digitalizar isso? Faz sim, isso é uma coisa que eu ando para fazer há séculos e disse que fazia... Olha, setembro de 2010, esta história, portanto, tu tem 10 anos, sim, teria 91 mais ou menos. E então, ditou-os todos de cabeça, tudo a rimar para nós, para ler aos bisnetos. Posso ler um bocadinho, tem aqui uma que são coisas muito, muito mimosas. Então, temos aqui esta. Era uma vez um gatinho, muito alegre e brincalhão. Nunca estava sossegado, passava a vida aos saltinhos, pelo chão. É verdade, o nosso amigo era branquinho e tinha um pelo comprido, muito comprido e fininho. Tinha as unhas afiadas e dentinhos sempre prontos para trincar. São assim coisinhas muito... Tão queridas. Que ela foi fazendo, o que eu acho espetacular é que ela dizia as rimasinhas como tu. Como tu fazias. Os viste, já viste. Eram dois meninos, iguaizinhos. Quando um dormia, o outro dormia. Quando um acordava, o outro acordava. Estranho, não é? Parece que era permonitório, exatamente. E ela nem sabia que ia ser gêmeos. É, mas os meus meninos não são nada iguaizinhos. Um calça-pai mais dois números que o outro. Já os viste, não é? Já, porque nós fizemos um piquenique num hotel e tudo. Pois foi, pois foi. Vi ao longe, mas vi. No Martinhal seria? Sim. Foi no Martinhal, foi. Não podíamos dizer. No Martinhal Cascais foi? Não, podíamos, então não podíamos. Claro que sim, estava com dúvidas. E agora é uma semana para cada um, não sei o que é. Não, eu que vou, mas vou para o de Sagres. Ah, então já lá estive. Tão bom, não é? É bom, é. Com metade das crianças era muito melhor. Mas, mas, mas... E agora vai ter, com certeza, infelizmente. Olha, mas, mas parecia mesmo que estava a... A adivinhar. A adivinhar que eram gêmeos. Pois é. Já viste? Já viste. Isso é para os teus filhos. Foi muito cósmico, não foi? Nunca tinha, já não tinha pensado nisso. Que cena. Não tinha pensado nisso, mas sim. Meu Deus. Foi... Muito incrível. Tens que os ler, já lhes lhes destas. Eu tenho que digitalizar estas histórias. Pois tens. Agora sais daqui. É a primeira coisa que eu vou fazer. E vais fazer. Aliás, eu peço aqui na draft, eles fazem-se no tempo. Muito bom. Olha, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que não tenhas falado, assim... Ah, de certeza que há e há de dizer, mas... Não, mas eu quero ter os furos todos. Já que não descobri nada, quero ser eu descobrita. Não sei, acho que não. Se é interessante lembrar, eu digo que... Voltamos a fazermos uma segunda. Olha, obrigada. Mas mesmo, querida, estava assim... Quando não conheces, não é? Pessoa que nem sabes muito. É porque há umas que não conheces, mas tens um tema, tipo... Olha a alimentação saudável, não sei o quê. Pronto. Agora contigo, assim... Ai, não conheço, não sei o quê. Era que estava assim um bocado, o que é que eu lhe vou perguntar? Pronto. Mas é conversa, é conversa. E gostei mesmo de ter aqui. Muito obrigada, Rita. Não falhei a minha intervenção. Gostei muito de cá vir. Obrigada. Como é que as pessoas te podem seguir? Só tens Instagram, Facebook? Ok. Tenho um Instagram. É onde estás mais? O Inês Lopes Gonçalves, acho eu. Sim, é onde eu estou mais. Não sou muito boa. Vou pôr-me como apetece. Acho que depende... Já fui mais espontânea, agora depende... É, não tenho assim... Não sigo, não tenho propriamente uma estratégia. Exato. Redes sociais. Não tens um calendário. Não, não, não. Também não. Não. Mas, sim, Instagram. Tenho o Facebook, mas não vou lá muito. Depois, quando os teus filhos estiverem na escola e tiver já uma experiência para dar, eu quero ler um post. Combinado. Está bem? Está bem. Fico super curiosa mesmo. Combinado. Eu também estou. Estou muito ansiosa. Eles vão já fazer uma semaninha de campo de férias. Acho que tem tudo para correr bem, porque os miúdos na natureza não há como errar. Também acho que sim. Mesmo. Também acho que sim. Obrigada. Adorei ter-te aqui. Queres pedir para me seguirem? Acordei esta parte. Está bem. No YouTube. Queres que diga para a Câmara? Sim, se faz favor. O que é que queres que diga? O Instagram? Facebook? Sim. Facebook, podcast e YouTube. Ok. O Facebook nada. Instagram. O Facebook nunca vou. Instagram, podcast e YouTube. Ok. Então, para seguirem o podcast na caravana, podem segui-lo no YouTube. Podem também ouvi-lo nas plataformas como o Spotify, por exemplo. Não podemos dizer o Spotify. Sim, podemos. E sigam também a Rita Ferralvini no Instagram e no Facebook. Está incrível. Obrigada. Ai, adoro. Adoro quando me salvam desta parte. Obrigada. Obrigada aos meus patronos que esqueciam-me de agradecer. Não há perguntas de vossas hoje, porque isto foi tudo combinado. Assim um bocado rápido. E vocês não me mandaram perguntas. Eu sei que eu mandei o e-mail um bocado tarde. Mas adoro ter-vos e continuem. E se quiserem ser patronos, é só irem ao meu Instagram e ver como podem fazer. Banquem isto, vá. Banquem isto, exato. Que é só assim é que conseguimos viver, coitadinhas de nós. Naturalmente. Obrigada. Beijinhos. Boa semana.